Olá, telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpé na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Portugal, os comerciantes portugueses de chaves e os galegos de fechas de abaixo têm contado os dias para a abertura da fronteira entre os dois países. Esperam retomar a ligação que os une e alcançar a retoma econômica. Tanto os comerciantes galegos de fechas de abaixo como os portugueses de chaves estão ansiosos pela reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha, prevista para 1 de julho. As comunidades fronteiriças têm uma ligação secular que lhes é essencial para uma retoma econômica. Os combustíveis mais baratos em Espanha fazem com que muitos postos de abastecimento da fronteira dependam dos clientes portugueses. 80% desceram as vendas estes dias, mas estávamos a aguentar, aguentamos o pessoal e, claro, nós é um lugar que dependemos muito do trânsito de pessoas entre Berim e Chaves. Então o problema de ter a fronteira fechada foi o problema esse de não termos clientes. Nem nos anos em que as fronteiras estavam realmente fechadas, eu lembro-me pequenino, e nunca acontecia isso porque a gente continuava a circular, a gente que era daqui perto, de Chaves para aqui, deixavam passar, agora nada. Desde 2008, o que as cidades de Chaves e Verina, que pertence fechas de abaixo, formam uma Eurocidade, um projeto de cooperação transfronteiriço que até envolve a partilha de um cartão de cidadão. Para alguns negócios além fronteiras, a clientela portuguesa assegura a quase totalidade do rendimento. Se não deixam entrar, o negócio aqui vai, pois, o 90% de vendas ou lixo. Nós este ano xa o damos por perdido. A veces recuperamos por menos por partes fechas, pero este ano xa é irrecuperável. Portugal não é um sítio diferente. São povos amigos, nós somos limítrofes com cinco aldeias portuguesas, festas de abaixo. Por isso que somos vicinhos, irmãos, vicinhos. Se estão em dificuldades, há um fogo do outro lado, nós corremos a ajudá-los. E se há deste, eles vêm correndo a ajudar-nos. Por isso que isto não é uma coisa nada fácil para nós. De Portugal para a Espanha, a passagem na fronteira é mais controlada de que de lá para cá. Assim que também os negócios portugueses estão a ressentir-se com a falta de clientela espanhola e o futuro não lhes parece promissor, pelo menos a curto prazo. Muitos clientes nos ligam, perguntam como é que está, se já estamos abertos, se já estamos a trabalhar, se não estamos a trabalhar. Muitos nos ligam e dizer que sim, e pronto, dia 1, não estarão cá no dia 1, mas nos dias de certeza que estão. Para mim, o que vai sofrer mais vai ser mais a parte hoteleira do que até a parte comercial. Com os espanhóis, claro que vai melhorar um bocadinho, mas as pessoas ainda não acreditam e agora mesmo com os últimos problemas não estão a acreditar. Acho que a parte da restauração vai ser das piores. É insuportável. É insuportável. Uma casa como esta para servir 170 pessoas e agora tirei 100 cadeiras, 15 mesas. Temos uma capacidade com a devida distância para servir 67 pessoas e tomarmos nós, termos metade dessas 67 pessoas, que não conseguimos, não conseguimos. Para a Autarquia de Chaves, a reabertura é mais que bem-vinda, desde que se mantenha a responsabilidade e precauções face à Covid-19, para que a crise não se prolongue ainda mais. É necessário reforçar os laços de confiança que sempre tivemos. Houve sempre laços fortes entre as duas comunidades, da cidade de Chaves e da cidade de Berim, e todas as aldeias e freguesias envolventes, quer do lado português, quer das paróquias, do lado galego. Mas com a abertura das fronteiras eu peço a todos, quer aqui, quer na Galiza, que haja um cuidado resolverado, que se tomem em conta e em muito boa conta as normas de higiene, de afastamento social, a utilização de proteção de máscaras, porque já vimos o que acontece quando uma comunidade que não tem casos, de um momento para o outro, regressa a um surto, é mau para todos. Por isso, a exigência é tão importante como a abertura, ou seja, podemos circular, mas vamos ser muito exigentes para podermos circular sempre, para não voltar a fechar. Desde 16 de março que as tradições seculares transfronteiriças, a cultura partilhada e até o mais recente projeto de Eurocidade estão suspensos devido à pandemia da Covid-19. Dos dois lados da fronteira, conta-se agora os segundos até que caiam as restrições de circulação. Espera-se, sobretudo, que os cuidados se mantenham, para que a partir de 1 de julho o tempo não volte para trás. Em Portugal, a lotação da maioria dos comboios que circulam na área metropolitana de Lisboa está abaixo dos 50%. Os dados não evidenciam responsabilidades dos transportes públicos na propagação da Covid-19. Nós confreendemos aquela que é as dúvidas e alguma insegurança relativamente à utilização dos transportes públicos. Nós precisamos de trabalhar com a realidade dos factos. E a verdade é que, neste momento, nós temos uma lotação, na maioria esmagadora dos nossos comboios nas horas de ponta, na área metropolitana de Lisboa, abaixo dos 50% ou mesmo dos 30%. Nós, em 662 comboios que temos na área metropolitana por dia, só meia dúzia está a rondar os dois terços. Mesmo que algumas imagens possam transmitir a ideia de que nós temos comboios sobrelotados, a verdade é que o número de lotação dos comboios está muito abaixo dos dois terços, em média com poucos comboios perto dos dois terços. Nós não excluímos que possa haver pontualmente um comboio onde existe os dois terços ou até pontualmente acima. Mas essa não é a realidade dos comboios na área metropolitana de Lisboa e, por isso, nós falharemos na resposta ao problema se tivermos a olhar para o sítio errado. A Câmara Municipal de Cascais, Portugal, reconverteu um antigo armazém numa fábrica de produção de máscaras cirúrgicas. O município torna-se, assim, autossuficiente neste equipamento de proteção individual fundamental no combate e prevenção da Covid-19. Ainda não se sabia que o uso de máscara passaria a ser obrigatório e este antigo armazém Cascais já tinha as máquinas a produzir este equipamento de proteção individual. Quando a Covid-19 se começou a alastrar em Portugal, a Câmara Municipal de Cascais construiu, em poucas semanas, uma fábrica para a produção de máscaras cirúrgicas, num investimento de cerca de 500 mil euros. Esta iniciativa surge porque, de facto, os preços das máscaras estavam a valores absolutamente incomportáveis, valores que antes da pandemia nunca antes tinham sido atingidos e, por isso mesmo, a Câmara Municipal de Cascais teve esta necessidade de dar um passo em frente, montar uma fábrica de produção de máscaras de proteção, máscaras cirúrgicas, certificadas em termos de qualidade e é isso que temos aqui. Temos um espaço onde temos duas máquinas que foram adquiridas pelo município, temos uma capacidade de produção de mais de 5 milhões de máscaras por mês e, só para dar uma ideia, o custo de produção de cada máscara anda a cerca de metade do preço, do melhor preço praticado pelo mercado. Em todo o Conselho foram colocados dispensadores de máscaras que permitem a qualquer pessoa adquirir uma embalagem com 4 unidades por 1 euro, mas, por exemplo, nos bairros sociais são distribuídas gratuitamente. Atualmente, a capacidade da fábrica também permite chegar a outros municípios. Nós não vivemos em compartimentos estanques, somos solidários com todos os outros, não vivemos orgulhosamente sós e, precisamente por isso, nós também especializamos máscaras destas para outros municípios, para outras empresas e, portanto, torna-nos autossuficientes, mas também estamos disponíveis para vender, sem lucro, essas máscaras a outros municípios e a outras entidades. À margem do combate a um problema de saúde, o município procurou ainda com este projeto de fazer também frente ao outro flagelo que a Covid-19 originou, o desemprego. Temos uma parceria com o Centro de Emprego e grande parte das pessoas hoje que estão aqui a trabalhar connosco vieram dessa ligação ao IFP e ao Centro de Emprego local, precisamente para combater, e a Câmara de Caixas também está na linha da frente do combate desse flagelo que vem a seguir ao flagelo da doença, infelizmente virá o flagelo económico e o flagelo social e nós temos que ser também aí absolutamente intransigentes no combate a esse problema que é o desemprego. Eu fiquei desempregada quando começou o Covid-19, estava a trabalhar aqui na escola, como é que se chama aqui, no Cobre, entretanto a escola fechou e eu fiquei desempregada. E o meu marido esteve a trabalhar um ano e meio, depois também, como começaram a mandar pessoas embora, ele ficou desempregado também e foi por aqui que nós viemos para aqui para fazer as máscaras. Ao todo, trabalham aqui 25 pessoas que também estão assim na linha da frente a combater esta doença. Depois do Governo ter anunciado as novas medidas para o país, a Generalidade de Portugal passará no dia 1 de julho para a situação de alerta devido à pandemia, mas a área metropolitana de Lisboa fica em estado de contingência e, dentro da AML, 19 freguesias de cinco concelhos continuarão em estado de calamidade, mas nenhuma delas pertence a Cascais. Em Portugal, o bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal defendeu a necessidade de medidas mais restritivas para os aeroportos do continente. Defendeu ainda uma maioria coordenação entre as autoridades de saúde no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. As medidas restritivas que se tomam normalmente têm um efeito dias mais tarde ou até semanas mais tarde. Esta é uma realidade. Estas medidas que o Sr. Primeiro-Ministro tomou relativamente a alguns concelhos foram medidas importantes. Na minha opinião, já deviam ter sido tomadas há mais tempo porque esta questão de Lisboa do Valdejo já está assim há demasiados dias, mas ainda assim foram medidas acertadas. Agora, é importante que estas medidas que foram tomadas sejam complementadas com outras medidas a nível dos transportes públicos, porque nos transportes públicos as coisas não estão bem. Sejam tomadas estas mesmas medidas, medidas mais restritivas a nível dos aeroportos, a nível também da aviação, porque é fundamental. Reparem que nós, neste momento, em Portugal, temos dois tipos de medidas para os aeroportos. Temos os Açores e a Madeira, que têm medidas mais restritivas à semelhança de muitos países europeus, e temos o continente, que não tem ainda medidas muito restritivas, em que a medição de temperatura, como vocês sabem, vale o que vale. Se uma pessoa tomar um anti-inflamatório ou um anti-pirético, obviamente que a temperatura vai descer e, portanto, pode passar sem ser detectada a subida de temperatura. Os inquéritos são muito importantes, é verdade, mas se alguém entrar doente aqui e disser que está tudo bem e não disser a verdade, pode fugir também ao inquérito. Portanto, a questão dos testes que alguns países estão a adotar, testes recentes, feitos nas últimas 72 ou 48 horas no próprio país, ou testes feitos à chegada, é uma solução interessante, é uma solução para nós, como um país que tem também uma vertente turística muito importante, isto pode ser importante para garantirmos que não vão aparecer novos surtos, nomeadamente no Algarve, tem-se falado muito do Algarve, que é um destino turístico por excelência em Portugal, e era importante também que essas medidas fossem tomadas, porque ainda não foram, ainda não foram. E eu espero, sinceramente, já agora, que o futebol, seja que o futebol for, seja o futebol nacional, seja o futebol internacional que possa acontecer em Portugal, não tenha adeptos daqui até ao fim do ano, pelo menos. O bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal disse que o Hospital Amadora Centra já ultrapassou o limite da sua capacidade. Por isso, teve de transferir 50 doentes com a Covid-19 para outras unidades de saúde. Ficamos a saber que o hospital, de facto, está no limite. Aliás, até já ultrapassou o limite. Já teve necessidade de transferir 50 doentes Covid-19 para fora do hospital, entre outros doentes. Neste momento tem entre 60 e 70 doentes internados e tem destes 8 doentes em cuidados intensivos. A pressão no hospital é, de facto, muito grande. O Hospital Amadora Sintras é um hospital que habitualmente já tem problemas porque está dimensionado por uma população muito menor do que aquela que tem na realidade. O Hospital Amadora Sintras tem uma grande população de referência e, portanto, se em tempo normal este hospital já tinha muitas dificuldades, nomeadamente a nível de serviço de urgência, nomeadamente a nível do internamento e até nas próprias câmaras de cuidados intensivos, porque é um dos hospitais que têm o menor rácio de câmaras de cuidados intensivos. É evidente que, em tempo de pandemia, esta situação toda se agravou. Agravou-se com um trabalho imenso para todos estes profissionais que têm feito um trabalho exemplar. Nós temos aqui connosco a diretora do serviço de infecciologia, que é a imagem das pessoas que aqui fez um trabalho de facto notável, os infecciologistas, os internistas, os pneumologistas, enfim, e todos os médicos e outros profissionais de uma forma geral. Mas, na verdade, neste momento, eles estão também muito preocupados, desde há algum tempo, com os doentes não-Covid que também precisam de ser tratados e há muitos doentes que estão a ficar para trás e nós temos que criar as condições para que esta resposta possa ser possível. E para que esta resposta possa ser possível é preciso controlar estes surtos epidémicos que estão a acontecer na região de Lisboa e Valdejo. E nós não conseguimos, nós não conseguimos controlar estes surtos epidémicos se não tivermos uma comunicação que seja eficaz, uma comunicação que seja verdadeira, uma comunicação que os cidadãos percebam que a pandemia ainda não acabou, a pandemia exige de nós o máximo de respeito, exige de nós aquilo que são o cumprimento das regras que são emanadas pela Direção-Geral de Saúde, porque, caso contrário, a facilitação leva a que estes surtos epidémicos vão continuando e até se possam agravar. O Presidente da República de Portugal condecorou o regimento de comandos com a Ordem da Liberdade. Marcelo de Souza elusiou a sua defesa deste valor em missões internacionais e em Portugal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, condecorou o regimento de comandos com a Ordem da Liberdade. O título de membro honorário da Ordem da Liberdade foi atribuído a esta Força Especial do Exército numa cerimónia restrita no Palácio de Belém, em Lisboa, com a presença, entre outros, do antigo Presidente da República, Ramai Enes, e do Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Depois de citar o lema dos comandos, a sorte protege os audazes, o Chefe de Estado considerou que tem sido sempre assim a história dos comandos. Marcelo Rebelo de Souza justificou depois a atribuição da Ordem. Porque foi pela liberdade que estiveram a construir a paz e a salvaguardar o serviço à humanidade por esse mundo fora. Porque é pela liberdade que se mantém símbolo da dignidade da pessoa, valor supremo da nossa Constituição. Porque é também pela liberdade que estão dispostos a todos os sacrifícios, incluindo da própria vida, para que a nossa pátria seja independente e livre, como livres devem ser os portugueses. Mamá sumem por Portugal. Durante a sua intervenção, Marcelo Rebelo de Souza referiu-se em especial a um dos presentes nesta cerimónia realizada na varanda do Palácio de Belém, o soldado Aliu Camará, que ficou ferido em missão na República Centro-Africana e sofreu a amputação das pernas. A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade. O secretário-geral da Organização dos Estados de África, Carraíbas e Pacífico, considera que Portugal pode marcar pontos quando presidir o Conselho da União Europeia. Recorda-se que o secretário presidirá a organização no primeiro semestre de 2021, fazendo uso da sua vasta experiência político-diplomática. É bom, no meu entender, que Portugal realize uma presidência na qual possa escolher, por exemplo, um tema importante de preocupação, não só para a África, mas olhar para os países de desenvolvimento e, particularmente, os ACPs, que têm uma relação com a Europa de mais de 40 anos, de mais de 50 anos quase. E somos 79 países e há muitos temas que hoje são de interesse. As novas tecnologias, a juventude, o setor privado e o emprego. Todos os nossos países atravessam essas preocupações ou passam por essas preocupações. Eu tenho muita esperança e pretendo, nos próximos tempos, visitar Portugal. Tive já um encontro, pelo menos virtual, com a senhora secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que, de facto, me mostrou que Portugal estava muito bem preparado, ou estava a se preparar muito bem para assumir a presidência da União em janeiro. E, para os meses que se seguirão depois, eu também quero contribuir, minimamente, para este esforço. Eu tenho esperança que Portugal pode fazer muito mais do que as pessoas pensam. Portugal tem o mesmo conhecimento e experiência dos problemas globais das nossas regiões, que a França, ou que Portugal, a mesma experiência que esses países. Inglaterra, países que conhecem as nossas regiões, não se esqueça que Portugal foi o primeiro país que saiu da Europa Ocidental, vir para mais abaixo e, durante esses 500 anos, ele manteve uma relação com Angola, com o Brasil, com o Timor, com o Macau, com todo. Portanto, tem um conhecimento muito grande. Então, eu penso que pode também contribuir muito para aquilo que a Europa precisa na sua relação conosco e eu penso que vai certamente fazer uma boa presidência. Não tenho muita confiança. Também seria muito bom que nós pudéssemos marcar ou mostrar ao mundo aquilo que nos distingue como lusófonos. Acho que esta também é uma dimensão que tem que ser tida em conta. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena ZMN às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto